Música O cidadão voltou, você é tranquilão, você tem um problema de prato e de banheiro lavado pra resolver. Negão, negão. Eu vou te explicar e vai morrer o assunto. Eu vou te explicar e vou matar o assunto pra você. E aquilo que eu te falei também, mas isso aí eu não sei como que você vai resolver. Eu já entendi isso aqui, eu já entendi. Então, eu não sei como você vai resolver isso aí, porque... Eu já entendi. Se você tem uma ideia. Se você tem uma ideia, você foi lá e mijou no pé do mar. Pra você ter uma ideia, a única pessoa com quem eu falo na casa é com você, bicho. Eu converso com o Ju, converso com o Nath, uma conversa nesse nível, nesse naipe, é só contigo. Mas aqui ninguém conversa disso mesmo, porque a negada tem medo de conversar. Aqui? Tem medo de achar que eu... Olha aqui, aqui que ninguém conversa. Não, para. Não, é mentira, a sua fala que ninguém conversa. Mas do jeito que conversa, não. Do jeito que é conversado aqui, não. Mentira. Eu não falo baixo aqui, não, velho. Mentira. Você sabe que é conversado. Você sabe que esse tipo de conversa é conversado. Cara, não tem o que fazer aí, velho. Nesse pedaço, não tem o que fazer. O que eu fico grilado é assim, por exemplo. Esse negócio de que nem você fala. Que você fala, hoje caiu a ficha, hoje caiu a ficha. Esse negócio de um querer proteger o outro. Ninguém quer me proteger aqui. Querendo ou não. É eu. Não, escuta. A negada não tem o que me proteger. Ninguém quer proteger. Eu e você. Desculpa. Eu e você. Desculpa. Eu e você, Nath. Ninguém quer proteger. Ninguém quer proteger. Porque mala, 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 as pessoas que eram mais próximas da gente, todo mundo já deu linha. A Nath andava com o Talita e com o... Talita e com o Bianca. Deu linha. Cara, eu vou ser sincero. O menos que eu sou menos... O menos que eu sou próximo aqui é o Marcelo. É o único que eu não sou próximo aqui na casa. Não, o único. Não, mas é isso. Escuta, escuta e você vai procurar entender. O caso do Marcelo, com você é uma relação à parte. Eu descobri isso hoje conversando com ele lá que ele veio me falar. Por exemplo. Querendo ou não, não vou negar. Próxima minha, Bianca e Bia. Eram próximas. Deram linha. E o Fernandão. Deram linha. Querendo ou não, eram próximas a Nath. Deram linha. Então, ou seja, o pessoal que, entre aspas, estaria fechado, foi embora. E outra coisa... Você é um cara que... Desculpa, eu vou falar. Você é um cara que nunca teve turma. Você sempre foi de todas as turmas e nunca teve turma. Você me corrija se eu estiver mentindo. Não, eu nunca tive turma. Então, porque você se dava bem... Porque se eu tiver turma, eu tô fudido. Mas você se dava bem com... Mas aí é o seguinte. Porque você é uma pessoa que é querida por todo mundo aqui. Por isso que você não tem turma. Você é uma pessoa querida por todo mundo. A partir do momento que tivesse uma turminha, de dois, três... Eu não tenho intimidade com o Marcelo, por exemplo. É uma pessoa que eu tenho um problema aqui dentro e eu podia ter ido pro pau. Não fui, não sei porquê. Mas agora, eu quero conversar com ele pra gente resolver o que tá... Não vai, não vai te botar, brother. Então, mas é esquisito, né, velho? Dois motivos, dois motivos. Eles não te põem porque eles sabem que você volta, volta forte. A Thalita já veio aqui e já falou. Querendo a Thalita já veio e já falou. O Bial não passa um programa sem falar com você. Você sabe disso. Ah, mas aí... Não é. Isso é termômetro, bicho. Isso é termômetro. Não é, velho. Isso aí é porque eu tô aprontando demais. São duas pessoas. Você tá namorada lá fora, né? Duas pessoas foram pra entrevista, pra entrevista lá dentro, e o cara perguntou de você. A Nath, ele perguntou pra você. E, se não me engano, o Fernando, ele perguntou pra você. De mim. Quando eu fui pra entrevista, ele perguntou de você. Brother, ele sabe. A gente percebe e a gente sente. Primeira. E segunda. A Gi gosta muito de você, brother. Ela gosta muito de você. Ela vai segurar suas costas. Eu também. Eu sou muito amigo da Gi, velho. Então ela gosta de você. Ele não vai fazer isso. É porque a Gi, cara, a gente tem um negócio de olho no olho, que é difícil, cara. E a Gi tem um negócio que não é porque deu o carro, não. É porque, velho, antes de tudo acontecer, cara, quando eu vi ela aqui no primeiro dia, sabe? Eu vi que, tipo, diferença, cara. Então, aí, deixa eu te explicar. Aí, por exemplo, as pessoas que eram mais próximas da gente deram linhas. Querendo ou não, vamos supor, o Ju protege Tati, que protege Marcão, que protege Tati. Querendo ou não, eles são um grupo fechado. E eles não votam você. Eles são pessoas que não votam você ali pra sair um voto só se fosse da Tati. Não, por enquanto. O resto não vota você. Não vota. Não vota, cara. O Marcão te idolatra, bicho. Você fala A, ele ri. Ele te idolatra. Não. Que exagerado, velho. É de verdade, bicho. Você quer que os amigos façam chiclete, meu, lá fora. Chiclete poque. Aí, garotada, chiclete poque do Rafinha. Para, velho. Não, continua. Então, assim, aí, o que é que eu falo? Não tem. Mas aí, aí é que eu não gosto. Não vim falar, não, tipo, eu senti, porque eu senti isso. Que eu não sou a pessoa que melhor se dar aqui. Porque, querendo ou não, eu posso não ser o mais engraçado, posso não ser o que mais ajude. Não para de falar, não. Posso não ser o quê? Não, continua falando. Posso não ser o que mais ajuda, pode ser o que não mais fala, pode ser isso, mais aquilo. Mas eu estou ali na média. Você não me vê isolado, você não me vê quieto, você não me vê escondido no quarto. Eu estou sempre aqui na média. Por mais que fica todo mundo, sei lá, fica todo mundo na sauna e eu estou aqui, eu consigo conversar com todo mundo. Às vezes vai para o quarto rosa, bagunça, onde é no quarto rosa? Vamos para o quarto rosa. A festa está quatro e meia da manhã, tem meia dúzia de gente, vamos estar aqui, meia dúzia de gente. Se é para vir todo mundo, vamos vir todo mundo. Se é para chorar todo mundo, vamos chorar todo mundo. Eu percebo isso aí de você, cara. É que você quer ficar perto, sabe, eu percebo. Você falou até... Então, não é... Você até falou do negócio catar. O que eu não quero... Não basta exaltar as suas próprias qualidades. Tem gente que se sente seguro colocando defeito no outro. Porque aí diminui o outro, aí a pessoa se sente maior. Só que de fato ela continua lá. No mesmo lugarzinho. Às vezes você me dá medo. Como você fala. Mas, ó... Eu te dou medo? É. Então, quando eu senti que foi o meu último dia com você... Como assim, o último dia? Aqui nessa casa. Eu vou te contar a maior verdade de todas. Mas não adianta, Bial, me perguntar. Não adianta vir um confessionário me perguntar. Não adianta. Eu guardei essa... Pra você. Pra mim? E eu vou te contar no final. Pra mim? É. No dia que eu senti que a gente pode se separar por alguma forma de verdade. O que é? Aí você vai perder todo o seu medo. Você vai entender. Tá bom? Agora eu fiquei com mais medo ainda. Tem que ter medo não. E olha que eu não sou medrosa. Tem que... Ah, pá. Eu sei disso. Quem gosta de gente medrosa não. Tem que enfrentar. Eu gosto de coisas claras. Mas as coisas são claras. E que história é essa agora? Não, porque o Felipe tá falando ali. Tá se valorizando, não sei o que, não sei o que. Eu fiz um comentário por cima do que ele falou. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Muito. O dia que eu tiver que te falar uma coisa para a Gisele... Para a Gisele entender... Eu sei como a Gisele entende. Eu vou falar pausadamente, claro, em todas as letras. Do jeito que a Gisele entenda. Tá bom? Eu não preciso dizer indireto. Você fala, Gisele. Você sabe que eu entendo mal. Uhum. Ok. Ok. Então, confira em mim, quando eu falo. Em mim. Não, mas é o problema... É porque esse negócio que você tem medo é por quê? Você não entende o que eu falo? Não, não. É isso que tá reservado. Essa coisa que você falou. Um jogo que eu não vou entender. Não, eu tenho medo das vezes como você fala, assim. Sabe? Eu fico, né? Inquieta, assim. O que será que ele quer dizer comigo? É, exatamente. Meu Deus do céu. Eu queria ser diferente. Não gosto de segredinho. Mas não é segredo, não é segredo pra ninguém. É só que não é o momento. Qual rapó? Qual rapó? Nossa, a Gisele tá muito quente. Tá. Nossa, como você tá com... Tira a blusa. Na manhã, depois que eu fizer umas abdominal, umas fracções eu tiro. Agora tem que esconder. Tem uma hora que a gente tem noção do ridículo, é melhor ficar com ele. Tá resolvendo isso. Tira e queda. Já? Já. Falei. Falei. Um gostinho bom. É fatal. Eu queria contar pra você. O telefone. Ah, é pra variar. Vai, legal. Legal, se for prédio, tem que dar, legal. Coisa boa. Alô. Alô. O círculo acaba agora. Preste bem atenção. A tarefa do círculo acaba agora. Pessoal, vamos dar tchau ao Alexandre. Aê! Acabou o Alexandre. Acabou o Alexandre. Acabou o Alexandre. Até que... Só isso? Só isso. Ah, é. Acabou o Alexandre. Acabou o Alexandre. Acabou o Alexandre. Acabou. O que você falou? Acabou, Alexandre. Acabou sim. Acabou aqui. Acabou. 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 Acabou.